Enfim, um cearese maravilhoso, incrível, chamado Belchior. Belchior Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo, rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abraça e me preste bem devagar. Tempo para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro ver e saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Mas quando a vida nos violentar, pediremos ao Deus que nos ajude, falaremos para a vida. Minha vida brisa devagar, meu coração cuidado é frágil, meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu som, a minha fúria e essa pressa de viver. Meu bem, esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem morrer perigo, vem morrer comigo. Meu bem, vem morrer comigo. Meu bem, meu bem, meu bem. Talvez eu morra jovem em alguma curva do cano, algum punhal de amor traindo, completará o meu destino. Meu bem, vem viver comigo, vem morrer comigo. Vem morrer comigo, meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem. Vem morrer comigo, meu bem. Vem morrer comigo, meu bem. A sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo, meu bem. É que a sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo, meu bem. Você precisa acreditar em mim. A sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo, meu bem. A sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo, meu bem. A sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo.